Fala pessoal da Unipad, aqui é o Renato, venho trazendo mais esse vídeo aqui de como funciona o portal da Unipad. Esse vídeo está sendo gravado hoje dia 18 de 6 de 2020. Então a primeira dica, você vai encontrar no site da Unipad pelo site pelo app da Unipad. O site é esse aqui. https2. barra barra www.unip.br da unip.br Sa transcriptionist 맛. Aí a gente vêm aqui, sim, né? No site da Unip, o site é esse aqui, igual vocês estão vendo aqui. aí vocês colocam o RA de vocês e a senha de vocês aqui, aí clica para entrar e quem tiver no celular é só baixar o app da Unip na Play Store vamos para a segunda dica para solicitar DP você aguarda a data de liberação da DP, entra no painel Blackboard vai em serviço e escolhe o que quer solicitar de DP para solicitar DP, vocês vêm aqui em secretaria virtual vocês vêm em secretaria virtual serviços, clique em serviços clique em nova solicitação clique em adicionar serviço e vocês encontrem aqui nessa telinha aqui vocês podem estar descendo para baixo, aqui tem várias opções então vamos para a terceira dica para solicitar disciplina optativa vai aguardar a data de liberação no quarto semestre você vai no painel Blackboard em seguida secretaria virtual serviços e solicitação de serviço para disciplina optativa é quase a mesma coisa da DP vocês vêm aqui na secretaria virtual no painel Blackboard, nesse painel azul vocês cliquem em serviços vocês vêm aqui em nova solicitação vocês vêm aqui em adicionar serviço e rola para baixo e vai estar nessas opções aqui isso geralmente é liberado no quarto semestre do curso de marketing mas eu acredito que os outros também devem liberar mais ou menos nesse período vocês têm que aguardar a data de liberação é claro vamos para a quarta dica o que significa as siglas da UNIPAD para aprovação na central de notas AP significa aprovado DS dispensado RF reprovado por faltas RM reprovado por MED AE aproveitamento de estudos IS extracurricular AC aguardando complemento N barra C não cursada então significa isso daí né quinta dica como salvar os questionários em PDF vocês vai lá no AVA vocês vão no AVA conteúdos acadêmicos se vocês forem salvar os questionários do plano de negócio dessa matéria aqui aí vocês vêm aqui ó boletim da disciplina AVA vocês clica né na disciplina que vocês vocês clica na unidade né que vocês quer salvar e clica na nota ou melhor dizendo né aí vocês clicando na nota vai abrir o questionário todo aí vocês podem marcar vocês marcam tudo aperta direito no mouse esquerdo no mouse em copiar nessa opção copiada aqui né e solta dentro do Word vocês apertam CTRL mais V CTRL mais V então vai copiar aqui pra dentro aí vocês podem estar tirando o nome de vocês aqui vocês podem apertar delete aí faz normalmente aqui aí salva aqui ó vocês vêm aqui nessa barra esquerda aqui e clica salvar como aí quando for salvar é bom vocês vocês salvar em PDF escolher o local aqui onde vocês querem que salva né que se for na área de trabalho área de trabalho aqui clica salvar eu não vou salvar aqui porque é muito simples né e vocês já sabem já né como é que vai ser o resultado como tirar o print da tela do PC vocês tem que ter um programinha que chama Ligit Shot né tem esse formato de pena aqui aí vocês podem estar procurando o nome do programa né deixa eu ver a versão que ele tá aqui pra ficar mais fácil quer ver Ligit Shot aqui a versão dele é 5.5 0.4 Ligit Shot né vocês põe isso no Google no Google né e baixam né aí o Ligit Shot ele funciona assim ó ou vocês podem clicar na pena aqui né e marcar uma área onde vocês querem tirar o print vocês podem escrever também né pode trocar a cor também né dessa caneta clica ok né vocês podem tá vendo pode escrever no print é muito bacana esse aqui ó escrevendo print pode pode pôr texto pode pôr seta pode pôr seta pode puxar seta muito bacana então eu vou desfazer aqui né o print ou vocês podem apertar a tecla print screen system RQ vou repetir aqui print system print screen system RQ aí vocês apertando ela vocês arrastam onde vocês querem tirar o print né vocês podem escrever no print aí vocês clica aqui né pra salvar e aqui é onde onde vai salvar dentro do computador se for na área de trabalho ou se for numa pasta específica aí vocês salvem PNG né porque é um formato mais completo né clica salvar eu vou até cancelar aqui né que era só uma demonstração mesmo né então é isso aí pessoal como funciona o passeio direto passeio direto aqui ó vocês colocam esse endereço aqui do site do passeio direto né no Google daí vai parar aqui nessa tela né e vai pedir se você for novo vai pedir pra você se cadastrar com o seu e-mail ou com o Facebook você pode escolher qualquer um é gratuito pra poder se cadastrar aí a vantagem do passeio direto tem material em massa da Unip né tem trabalhos questionados né e tem muita muita coisa da Unip mesmo né então pode ajudar muito na hora de fazer os questionários na hora de fazer as provas na hora de fazer os trabalhos aí e vocês clica aqui ó né clica ali no cantinho clica em meu perfil e clica aqui nesse cérebrozinho aqui do lado aqui ó aí vai abrir aqui ó o sistema de gamificação aqui né se vocês quiser tirar um print da tela né igual eu já tenho o Big Shot instalado né então aqui ó aqui vocês estão vendo aqui ó que que tem níveis pra poder chegar e ganhar meses grátis no passeio direto né primeiro nível é o que precisa de menos ponto né menos ponto aqui ó tá vendo esse aqui é o segundo nível depois tem o terceiro nível quarto nível e e daí por diante né e vocês estão vendo que eu já tô nesse nível aqui ó no nível eu já sou deixa eu ver aqui o que eu sou aqui já eu sou PHD PHD no caso aqui né é PHD eu já tenho três mil pontos mais de três mil tem vinte e oito mil eu já tô quase indo pra dois anos aqui de passeio direto então vocês têm que é salvar o material de vocês né porque aí vai ser muito bom pra vocês né aqui dentro do passeio direto porque é baseado nisso aqui ó que vocês estão vendo a tela aí ó quando alguém salva seu material você ganha sete pontos quando alguém curte sua resposta cinco pontos quando alguém curte seu material cinco pontos quando alguém curte sua pergunta dois pontos quando alguém visualiza seu material um ponto tá vendo aqui um ponto quando alguém ele vê o seu material no passeio direto como virar as notas dos questionários dentro do AVA muito simples vocês veem aqui em AVA vocês vão vir conteúdos acadêmicos aí depois aqui tem o as disciplinas onde você quer acessar né onde você quer ver a nota dos questionários né você vem no boletim da disciplina e aqui mesmo você já vê a nota entendeu aqui aqui é a pontuação máxima vou até apertar o print system print screen system RQ aqui pra poder tirar um print né então eu posso marcar aí que eu vou tirar o print né e posso escolher aqui tá vendo aqui é a nota máxima né aqui e aqui embaixo é as notas dos questionários que eu tirei valendo 5,5 o segundo questionário valendo 5,5 então é isso aí como ver as notas como ver as notas das provas do polio e o gabarito dentro do sistema as notas das provas a gente vai vir aqui na central de notas aí a gente clica né na disciplina que a gente quer ver as notas aqui no caso aqui não tem setinha porque ainda é porque nesse caso aqui por causa da pandemia as notas estão dentro do dentro do boletim de notas lá igual nós já vimos agora igual nós acessou lá os questionários lá lá dentro dos conteúdos acadêmicos lá no AVA né então quando tiver igual aqui projeto integrado multidisciplinar sim aqui já tem a nota já então a gente vê por aqui né e também tem um histórico aqui também né que deixa bem claro quais disciplinas eu já passei né e tem também o gabarito das provas do polo quando tem provas no polo também a gente vai lá no painel blackboard a gente vai aqui em AVA aí aqui em AVA a gente vai lá em tutoriais tutoriais a gente clica aqui ó clica aqui em cima aqui aqui vai abrir esse painel a gente escolhe o semestre né no caso eu quero ver o segundo semestre gestão de comunicação em mídia aí já vai aparecer aqui ó no cantinho aqui é o gabarito da prova do polo quando tiver prova no polo quando passa essa pandemia do coronavírus né como abrir um atendimento no painel blackboard de atendimento muito simples a gente vem aqui em atendimento a gente clica em novo a gente escolhe o assunto geralmente eu uso uma tutoria pra fazer uma reclamação né pra fazer um pedido alguma coisa assim é quando for esporte técnico vídeo travando o site em que abre esporte técnico quando for provas provas é quando for problema de boleta o boleto não quer sair você pode reclamar aqui em tesouraria também se põe o título da reclamação aqui e põe o texto aqui com o contexto da reclamação aqui né então muito simples mesmo né muito fácil aqui né então fica muito fácil como enviar as atividades complementares para bater as ordens muito simples também aqui eu vou mostrar através de print porque o sistema aqui o sistema que tá tá fora do período de envio então por isso não tem jeito aí vocês salvam no word desse jeito aqui né pra ficar mais fácil né porque o word tem as correções ortográficas né salvando aqui aí vocês podem olhar lá no manual das atividades complementares cada atividade tem o seu número de horas que ela bate de 5 até 20 horas geralmente essas leituras aqui são de 5 a 10 horas que abate as os cursos complementares são 20 horas as palestras do polo são 10 horas que abaixa aí aqui nessa nessa outra tela aqui ó aqui ó vocês podem selecionar né o que que vocês fizeram né qual qual resumo vocês fez se for do do polo palestras no polo ao vivo você escolhe essa opção escreva solta o resumo aqui dentro que vocês fizeram no word né aqui dentro aqui vocês podem puxar aqui ó aqui eu vou até apertar o print aqui pra poder exemplificar com mais facilidade aqui aqui ó nessa nessa beiragem aqui vocês podem puxar a aba pode puxar a aba e vocês puxam ela pro lado de cá tá vendo a setinha ali né então ficou bem mais fácil através do print puxou né vocês puxam pra cá essa beiradinha aí vai abrir mais aí vocês pode soltar aqui dentro e anexar o o certificado aqui ó aqui nesse nessa barra de anexo e enviar aqui ó né enviar nesse quadradinho aqui azul aqui então é bem simples mesmo né aí tem igual falei tem várias várias opções aqui as palestras da tv web igual do youtube da internet né e entre outras leituras né igual livros né cursos extracurriculares então são várias mesmo aí pra estar exemplificando aqui né o contexto então vamos para o próximo a próxima dica como salvar como salvar o questionário ou avaliação online para continuar depois no sistema só usar a segunda tentativa muito simples muito simples vem aqui no lava conteúdos acadêmicos aqui em conteúdos acadêmicos vocês cliquem na disciplina onde vocês querem fazer para poder continuar depois se for a primeira unidade clica na primeira unidade aqui quando vocês iniciarem vai iniciar para fazer o questionário geralmente aqui do lado esquerdo aqui depois que clica ali aí fica ali a opção de salvar para continuar depois e também tem a opção do lado direito para poder a gente enviar o questionário na mesma hora para eles avaliar aí vocês clica aqui do lado esquerdo que vai salvar para continuar depois e dá um grande ganho de performance para poder resolver o questionário que você vai poder resolver com mais calma e resolver certo não precisa de correr mesmo se a internet cair os portais de algum problema seja ainda pode enviar atividade depois fica salvo no sistema online onde vir onde vir se passei no semestre todo da unipad na central de notas você vem aqui na central de notas vai ter que as notas se você tiver tirado acima de 6 igual tirei aqui no pin aqui 9,5 no pin 5 então 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 aqui vai vai demonstrar que eu já passei nessa aqui nesse trabalho aqui então todas as disciplinas tem que tirar acima de 6 na pontuação total acima de 6 é porque você já passou e aqui confirma no histórico acadêmico aqui através das siglas AP aprovado é que se eu já passei ou não entendeu aqui aqui tem tá bem claro aqui demonstrado aqui na tela em aqui o jeito que é entendeu aqui tá aqui a sigla AP porque significa aprovado essa sigla e se você tiver reprovado aí vai aparecer RM reprovado por médio a sigla RM aqui no lugar de AP vamos lá então na décima quarta dica como formar grupos de PIN vocês podem ir lá no Facebook nos grupos de PIN da Unip vocês podem perguntar lá dentro tipo vocês podem fazer parte de algum grupo eu vou exemplificar aqui fez eu ponho aqui Facebook aí eu espero carregar aqui o Facebook né o sistema aqui hoje tá meio lento vocês cliquem aqui do lado aqui que é o sistema de PC né o celular pode ser um pouquinho diferente mas não muda muita coisa é praticamente quase as mesmas coisas aí vocês pedem pra participar de algum desses grupos né ou procura o grupo aqui na barra aqui ó vocês colocam assim Market Unip Ad Market Unip Ad aí vocês procura pedir informações dentro dos grupos né quem quer participar de um grupo de PIN né se tem algum link de WhatsApp se não tiver vocês podem criar um grupo também de WhatsApp igual nós temos o nosso grupo né pra formar grupos de PIN da Unip aqui aqui agora vamos para a 15ª dica né essa dica aí ela foi muito muito rápida né porque ela é uma dica simples né essa 14ª dica 15ª é como funciona o fórum de discussão da Unip aqui a gente vai clicar em área do aluno a gente clicando em área do aluno a gente vai vir em AVA né como demorou aqui né e tem que logar de novo né porque o sistema aqui é meio rígido a gente clica em AVA né espero carregar espero carregar aqui fora de discussões a gente só pode participar dele quando for liberado é então a gente tem que aguardar a liberação e se eu quiser participar do fórum aqui de comportamento do consumidor e já tiver liberado né pra gente participar aí a gente clica aqui em fórum de discussão né a gente clica aqui aí tem até a mensagem do doutor pra gente responder clica aqui de novo pra participar né e responde a essa pergunta aqui ó do doutor então a gente respondendo essa pergunta aí a gente pode tirar print da tela a gente pode abater hora das atividades complementadas a gente faz um resumo sobre esse tema né que foi imposto pelo doutor né e elimina horas das atividades complementadas como funciona a carteirinha de estudante da unip só vocês clicar nela baixar e imprimir aí vocês podem usar ela em cinemas festas eventos principalmente da prefeitura né e entrar com a entrada nos eventos né eu já usei já cheguei a usar esse aqui em cinemas é muito interessante esse aqui já que vocês têm esse benefício né então é bom usufruir o máximo dele como enviar o pin e como adicionar mais integrantes no grupo então a gente vai lá em trabalhos acadêmicos aqui quando abrir a campanha de entrega do pin aí a gente vai colocar o ra da gente vai aparecer o nome aqui depois que a gente colocar o ra se a gente quiser adicionar mais algum integrante se a gente for o líder do grupo a gente vai colocar o ra e vai aparecendo o nome deles e só isso é muito simples mesmo aqui do lado aqui ó tem como ver é ver as notas dos pins é tem como ver as notas dos pins aqui do lado aqui e também tem como baixar os pins que já foram entregues já tem como baixar os pins e tal aí é muito interessante isso é muito interessante como funciona o calendário acadêmico da unip ad a gente vai lá em área do aluno né a gente clica ali em área do aluno né a gente vem aqui o painel blackboard a gente vem em ava a gente aqui em ava vai aparecer o calendário acadêmico tem um calendário regular a gente vem aqui em brasil que a gente é do brasil aí você escolhe escolhe aqui o calendário que você quer geralmente quando libera o calendário de dp ele fica aqui no canto aqui o calendário de dp aqui eu vou até tirar um print que geralmente o calendário de dp fica aqui no cantinho aqui ó aqui no canto aqui ó calendário de dp muito simples mesmo eu clico em marketing e eu sou ingressante em 2019 se você for de 2020 2020 aqui é o calendário regular não é o calendário de dp o calendário de dp geralmente fica lá no canto quando é quando abre né quando abre a data de dp ele fica no cantinho aqui tem já o essa bolinha aqui né que simboliza período da postagem do pin 6 né então aqui é o último dia que da postagem foi dia 1º né foi dia 1º é isso dia 1º hoje nós já tá aqui no dia 18 né então aqui tem aqui tudo explicativo né então eu vou até voltar atrás aqui no calendário lá em maio e buscar né pra gente ver como é que funciona aqui essa matéria ética e legislação tá dividida aqui por unidades unidade 1 dia 4 8 unidade 2 de 11 unidade 3 de 18 unidade 4 de 25 você pode estudar várias vezes a mesma unidade nesses dias é pra ficar mais fácil pra poder memorizar com mais facilidade aqui então aqui tá tudo auto-explicativo já tem as legendas aqui né sempre tem que entrar e conferir as datas porque senão pode atrasar tudo eu eu consigo vocês entregar tudo com uma semana de antecedência os questionários os pins né tudo as atividades complementares as obras é tudo antes de acabar entendeu de acabar o prazo é que às vezes pode dar um problema no sistema da unip você vocês não tem como enviar às vezes pode acontecer de vocês estão emergência vocês também não vai poder enviar dentro do prazo aí aí depois vocês vão ter uma perda depois disso né vocês podem ficar de dp é pode atrasar a vida acadêmica de vocês na faculdade então é isso pessoal essas foram as 18 dicas do portal da unip ab e quem gostou deixa o like no vídeo então eu fiz isso tudo de coração que eu sei que tem muita gente nova aqui tá começando agora né e quem gostou deixa seu like no vídeo um forte abraço até a próxima muito obrigado e aí e aí e aí e aí